Durante a reunião da Câmara desta segunda-feira, a Prefeitura enviou um projeto de lei que cria a Patrulha Agrícola e Mecanizada Municipal. O projeto pedia a dispensa de parecer. Os vereadores, durante discussão do projeto, disseram que caberiam diversas emendas a ele. A presidente da Câmara, Ângela Maria de Souza Vitor, disse que já havia criado emenda para ser votada. A dispensa de parecer do projeto foi rejeitada por seis votos. O projeto foi distribuído às comissões competentes e voltará para a plenária em breve. É um projeto super importante, porque esse projeto foi um pedido do promotor. Não sei se você lembra que foi aprovada uma lei, porque era tudo feito, esse tipo de trabalho já era feito pela Prefeitura, só que era feito para uns, foi o que eu disse para o doutor Cristiano, e não era feito para outros. Então eu entrei com aquela lei para que sejam feitos para todos. Só que o doutor Cristiano achou que estava faltando parar algumas arestas. Então nos convidou lá, na promotoria. Estivemos sete vereadores, seis vereadores presentes, mais os nossos três advogados, mais o prefeito e mais dois advogados do executivo, onde nós chegamos em um acordo de que nós poderíamos agraciar este projeto. Mas eu acredito que este projeto foi feito pelo executivo, não foi feito pelo legislativo. Eu concordei com o pessoal de não ser votado a toque de caixas, porque é um projeto que vai ajudar a população agrícola, mas tem que ajudar com cautela. Ângela apresentou requerimento de moção de aplausos destinada ao secretário do Departamento de Saúde, Elias Leandro, pelo empenho na mudança da Regional de Saúde de Alfenas para a cidade de Passos. Eu já tinha sinalizado isso há muito tempo, nem sonhava em ser vereadora, em ser política, em estar envolvida na saúde de Câmara do Rio Claro, que a nossa regional teria que ser Passos, porque é lá que os pacientes são mandados e são recebidos. Agora com esse hospital do câncer de Passos, que é nós também que estamos fazendo e ajudando o hospital do câncer de Passos, foi uma glória. Eu hoje estou em glória. E eu tenho que parabenizar o Elias, porque se não fosse ele, nós não conseguiríamos essa vitória. O projeto do Executivo sobre a verba de R$ 1,2 milhão para a compra de caminhões voltou à Câmara para ser corrigido. E mais uma vez foi comentado pelos edis que votaram contra e a favor. Os maquinários estão aí, já foi provado, já vieram os maquinários, e agora está precisando, necessitando dos caminhões, entendeu? Então agora que o prefeito, o jurídico de lá, toma posição e que mais logo chegue esse caminhão, que logo chegue a chuva, que possa estar beneficiando o cidadão rural, que traga seus impostos para a Câmara do Rio Claro, que possa estar beneficiando eles. A gente sabe que é necessário, mas hoje a gente vê as situações caóticas das ruas do nosso município. Até exemplifiquei que hoje eu estive em Alterosa, em Ariada, a situação das cidades é totalmente diferente da do município de Câmara do Rio Claro. A gente quer o bem, mas a gente tem que ter cautela, carinho e prudência com o dinheiro público. Então é nesse sentido que a gente votou contra o projeto, porque é um projeto que a gente está arrumando dinheiro emprestado para adquirir os veículos. Se tivesse o dinheiro para comprar o veículo e não fosse pagar juros, seria tranquilo, mas hoje a gente tem outras prioridades, principalmente na área da saúde, como eu falei, da ambulância. Então, se o prefeito mandar um projeto para investimento em uma ambulância de grande porte ou duas de grande porte, pode ter certeza que nenhum dessa casa aqui vota contra para o bem da população que é militando. A prefeitura está pedindo um financiamento atrás do outro e endividando a prefeitura. E nesse caso especificamente, que era o caso dos caminhões, está comprando cinco caminhões financiados, quando na verdade poderiam comprar sete caminhões. O orçamento para o ano que vem do município está prevendo 58 milhões de reais. Com uma riqueza dessa que não tem em outros municípios, daria para comprar à vista. Quem compra melhor, compra mais. E se continuar comprando mal, igual está aí, vai continuar comprando menos. E quem vai ser prejudicado, nesse caso especificamente, é a população e também o produtor rural. O vereador Felipe Cardoso Cariello ainda apresentou o projeto de decreto que concede título de honra ao mérito, ao presidente e ex-presidente da Paia de Cabo do Rio Claro, pelos relevantes serviços prestados pela entidade. O projeto foi distribuído às comissões competentes. помогandocast- Πos Does O projeto pode fazer powerful